Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada. E Luiz Ari Messina, membro da Organização Mundial de Saúde. Anunciou a participação por videoconferência do professor Shao Wain, espero que eu tenha falado certo, professor da Faculdade de Medicina da USP, Jefferson Gomes Fernandes, representante da Associação Paulista de Medicina, e Carlos Schmitz, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, nossos convidados. Agradeço muitíssimo a participação de vocês e a disponibilidade. É um prazer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. É um prazer tê-los comigo. Gostaria de avisar que eu estou aprendendo a mexer em tecnologias assim, tá bom? Então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, mas muito obrigada por participarem. Bom, o objetivo do requerimento dessa audiência é justamente trazer a discussão como nós podemos, como a tecnologia pode ajudar na prestação de serviços em saúde. Como a tecnologia pode diminuir distância, dar acesso aos que mais precisam, dar diagnósticos mais precisos, conectar entes, e também ajudar no tratamento e prevenção da saúde mais rapidamente, com uma maior qualidade. O objetivo também é, porque esse tema é um tema um pouco polêmico, nós sabemos da resolução, a resolução que foi revogada pelo Conselho Federal de Medicina, Então, a melhor maneira de cuidar desse assunto é discutir, trazer esse assunto, discutir. Essa comissão tem muitos médicos, esses médicos trazem alguns pontos que eu acho que é importante que vocês façam seus comentários também, para que a gente possa aproveitar tudo que a telemedicina traz de bom, e também construir alguma coisa que favoreça a saúde, que beneficie o paciente, coloque o paciente no centro da atenção. Tudo bem? Podemos começar? Comunico aos senhores membros desta comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo desta Previdência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos poderão interpelar os convidados estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a réplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer presentes. informo aos demais presentes no recinto, que não é permitido interpelar qualquer expositor. Se desejarem fazer alguma consideração, poderão utilizar o portal e democracia ou fazer sua consideração por escrito, de forma breve, contendo nome e entidade, e entregar ao secretário dos trabalhos desta reunião, que submeterá ao presidente. Dando início aos trabalhos, passo a palavra por 15 minutos ao senhor Shao Wen, professor da Faculdade de Medicina da USP, que participará por videoconferência. Inicialmente, bom dia a todos. Queria parabenizar a deputada Adriana Ventura com essa iniciativa, que eu acho muito importante, para que nós possamos debater melhor o assunto do ponto de vista de evidências. Então, vou fazer uma abordagem, que eu assumo hoje, o nosso principal tema, se chama Telemedicina, novas tecnologias e inovações em saúde. Eu vou dar um retrospecto sobre o que nós fizemos na Faculdade de Medicina da USP, e alguns marcos históricos importantes. Então, eu sou médico, então, eu chefio a disciplina da telemedicina e atuo na telemedicina desde 1997. Iniciando a apresentação, eu só queria esclarecer um ponto, um aspecto importante. No Brasil, nós temos quatro grandes áreas de telemedicina. Eu diria que nós temos um setor chamado telemedicina acadêmica, temos um setor chamado telemedicina governamental, temos um setor chamado telemedicina social, e mais recentemente, o que nós estamos percebendo é uma grande expansão da telemedicina privada e comercial. Por que eu estou colocando esses quatro? porque muitas vezes as discussões, elas vão num vertente único, chamar telemedicina privada e comercial, e não se discute num algo muito mais amplo. A telemedicina acadêmica e a telemedicina governamental teve um seu auge de uma década, de 2005 até 2015, e eu vou explicar o porquê. telemedicina social, eu diria, os hospitais filantrópicos, programas de saúde nas escolas, atletas de terceiro setor, caracterizariam uma telemedicina social, e, no entanto, quando nós formos desenvolver essa ampliação, nós temos que olhar para os quadros. Eu até diria que a telemedicina acadêmica, que teve, na verdade, uma redução, de uma certa forma, significativa, nesses últimos cinco, seis anos, ela precisa se fortalecer para reequilibrar o pensamento, a formação dos futuros profissionais. Um outro ponto que eu só queria dizer, a telemedicina não tem o objetivo de substituir. Ela tem o objetivo de ampliar um ecossistema de saúde conectada e integrar com maior eficiência todo o sistema de saúde. Os marcos históricos, então, eu diria que a Faculdade de Medicina da USP, em 97, com iniciativa do professor Jorge Bom, criou a primeira disciplina de telemedicina no país e na Faculdade de Medicina. Isso quer dizer que nós estamos há 22 anos sabendo sobre telemedicina. 97 é praticamente muito próximo ao consenso de TeraViv, quando foi lançado, e praticamente quatro anos antes da primeira resolução de telemedicina do Conselho Federal de Medicina. Em 98, nós começamos o curso de pós-graduação. em 2002, foi criado o Conselho Brasil de TeraViv e TeraViv e Saúde e que hoje se chama ABTMS. Na Faculdade de Medicina, em 2003, foi, enfim, a primeira livre docência de telemedicina do país e, em 2005, que eu caracterizei como uma parte governamental, foi por causa do projeto do programa Institutos do Milênio, que ele foi lançado em 2005 pelo CNPq. Em 2006, nós temos o projeto CUT, que o professor Luiz pode falar melhor. Em 2007, nós tivemos o programa de telemática e termos sem apoio à atenção primária do Ministério da Saúde. E assim, eu diria, nós temos um marco relevante dos primeiros dez anos ou de década fortalecido em telemedicina acadêmica e governamental. Isso aqui, só para mostrar quão importante a telemedicina tem se tornado, eu mostrei que eu comecei a dar aula de curso de pós-graduação senso estrito de telemedicina em 98. Esse é o meu curso deste ano, em 2019, com 154 pós-graduando, participando do curso. Então, isso é a telemedicina acadêmica. Eu formo em ética e responsabilidade digital como o primeiro módulo antes de entrar em outros aspectos e, novamente, aqui é mestrado e doutorado que faz um curso de telemedicina. Então, o que nós temos que enxergar? A telemedicina, ela tem que ser responsável e eficiente. O que nós precisamos enxergar é que o uso de tecnologia de uma forma com formação suficiente dos profissionais, ele só tende a aumentar a qualidade e só tende a humanizar. Portanto, aquela palavra que a tecnologia desumaniza não é real. Na verdade, a tecnologia humaniza nas mãos de médicos humanos. portanto, não se pode atribuir a telemedicina a ação desumana sendo que nós precisamos formar melhores médicos humanos e, inclusive, ajudar a promover a saúde prevenida. Então, esse é um aspecto que eu estou colocando sobre linha do pensamento acadêmico, inclusive, expandindo da palavra telemedicina serviços para telemedicina de logística. Isso, sim, aumenta a nossa qualidade para melhorar a cadeia inteira de saúde. Bom, em relação à telemedicina, eu entendo que a telemedicina no Brasil é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, mas no aspecto do novo Código de Ética Médica que entrou no dia 30 de abril de 2019, onde no artigo 37º do parágrafo 1º ele tem o enunciado o atendimento médio à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método da Arciá sobre regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E nós temos um regulamento, o regulamento 1643, embora antigo, seja de 2002, mas existe. Isso significa uma coisa importante, a urgência de modernizar essa resolução, porque em 2002 não existia nem Facebook, nem WhatsApp, nem iPhone, a caracterização da realidade digital é completamente diferente do atual. intelectual. Portanto, é urgente a adequação, uma produção intelectual e uma revisão em relação às características que norteiam o exercício profissional com telemedicina para uma realidade de 2019 ou realidade de 2020, porque 18 anos no mundo tecnológico é problema. Tanto que está a nossa resolução de 2002 e nós estamos às vésperas do 5G o lançamento de celulares dobráveis e o mais importante, estamos à véspera da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais e nós não temos avançado sobre os cuidados que precisam ter nesse mundo digital. Então, aqui só para mostrar por que é urgente nós modernizarmos a resolução de 2002 para seguir a Lei Geral de Proteção a Dados, a Lei 13.787 que fala sobre digitalização e utilização de sistemas informativos para guarda de dados, o marco civil da internet e todas as resoluções que existem no Conselho Federal de Medicina a respeito do uso de redes sociais. Isto precisa estar unido dentro do mundo digital, porque, caso contrário, nós poderíamos ter excessos e os excessos não são convenientes. eu só queria falar um pouco de dois pontos da resolução do Conselho Federal de Medicina que foi revogado, que é a resolução 227. O artigo primeiro, ele aumentou as características fortalecendo a ideia de prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Portanto, a resolução que foi revogada ela expande e melhora o ponto. o artigo segundo, que não foi muito bem entendido pelas pessoas, que diz a telemedicina e a teleassistência média em tempo real online, síncrona ou offline. A síncrona com multimedia em tecnologia é permitida dentro do território nacional. Algumas pessoas entenderam que isso liberaria tudo, mas, às vezes, eu digo isso, na verdade, protegia a medicina do Brasil, porque existe uma coisa chamada permeabilidade digital. Quando diz que é válido dentro do território nacional, ele definia a qualidade e as atividades exercidas dentro do território nacional, mesmo usando o aspecto digital. portanto, a discussão sobre uma resolução deveria ser vista num debate em relação à sua concepção e os motivos. Isso ajudaria muito a acelerar o processo da regulamentação. Então, a visão que eu tenho sobre telemedicina no país é essa. A resolução do Conselho Federal de Medicina forma um núcleo, esse núcleo precisa ser compartilhado e trabalhar segundo as realidades regionais juntamente com o Conselho Regionais de Medicina e ela precisa da integração das sociedades médicas por um motivo. O que levou a alguma discussão foi a palavra teleconsulta. Mas nós devemos lembrar que teleconsulta em psiquiatria é diferente da teleconsulta em dermatologia que é diferente de neurologia e outros. Portanto, nós precisamos trabalhar muito com a sociedade de especialidade para que eles definam os limites e a qualidade que pode garantir com que o paciente receba os melhores serviços, mas tudo isso tem que estar interligado e conectado com a lei. A lei geral de proteção a dados pessoais precisa estar interligado nesse processo. E aí eu vou chamar de compliance. Não adianta só uma resolução se nós não desenvolvemos dentro das instituições os compliance de normas e regras funcionais. Então, aqui eu só estou mostrando uma ideia do ecossistema talvez em 2025, onde nós temos a interligação dos hospitais digitais conectados e eu acho que nesse ponto a RUT, a Rede Universidade de Telemedicina tem um papel importante nesses hospitais digitais conectados interligado em uma nuvem segura de saúde que permita o compartilhamento às educações digitais multicompetências, a extensão para cuidados domiciliares humanizados, saúde nas escolas e outros. Então, é esse ecossistema que tem que ser desenvolvido e não apenas na palavra telemedicina serviço. A telemedicina é um método que permite ampliar o atendimento integrado à saúde aos pacientes. E aqui, talvez, uma reflexão sobre cinco aspectos que poderiam ajudar a implantar uma telemedicina responsável e eficiente. Primeiro, precisamos educar. precisamos tornar como obrigatória nas graduações e residências médicas ensinando o que é telepropelêutico e seus limites e ensinando a ética e responsabilidade digital para todos os estudantes de medicina e residência para não haver exageros, que é, na verdade, vazamento de dados sensíveis. deveríamos instituir uma formação médica mínima de 80 horas para quem for desenvolver trabalhos em telemedicina. Caso contrário, o uso de tecnologia poderá acabar sendo de uma forma errada. Então, deveríamos ter não só uma formação como uma certificação de que ele entendeu como se utiliza corretamente os recursos digitais. Deveria instituir a obrigatoriedade das instituições que forem realizar serviço com telemedicina em criar suas normas e comprais que serão uma forma de auditoria de qualidade e estabelecer uma política de treinamento contínuo e periódico dos seus recursos humanos que fazem essa atividade em telemedicina. Deveria tornar obrigatória a criação de uma comissão interna de auditoria de qualidade de serviço realizado na telemedicina, segurança e privacidade de dados, homologação de tecnologia e manutenção de plataforma. Por quê? No mundo digital e eletrônico o processo ele é muito rápido. Então, nós precisamos estar em evolução constante. Isso nada melhor do que uma comissão digital assim como existe as comissões contra a infecção hospitalar e outros. E, por último, a definição dos limites de atendimento e trabalho que um profissional pode fazer forma de remuneração digna e outros. Isso nos ajudaria a tornar a telemedicina como um braço da medicina para melhorar a qualidade do atendimento. Então, esses são os últimos pensamentos para que nós possamos desenvolver uma reflexão para implementação de uma telemedicina responsável. Obrigado. Muito obrigada. Quero agradecer ao senhor Shawen por sua exposição. Com tanta riqueza, com tanta clareza. E passo a palavra por 15 minutos ao senhor Jefferson Fernandes, representante da Associação Paulista de Medicina. Eu gostaria de fazer um esclarecimento que, na divulgação desta audiência pública, muitos médicos perguntaram por que o Conselho Federal de Medicina não está aí, por que a Associação dos Médicos não está aí. E essa audiência pública é uma segunda audiência pública. no dia 5 de novembro, nós tivemos a primeira audiência de telemedicina, onde o Conselho Federal de Medicina estava aqui, a Associação dos Médicos estava aqui e vários outros. Porque o objetivo é dar a palavra para todos, abrir essa discussão e todos sejam ouvidos. Então, agora, por favor, Jefferson Fernandes, sua exposição, 15 minutos. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura, pela gentileza do convite a participar dessa importante audiência pública com relação a um tema que é relevante não só para as entidades médicas, mas principalmente para a população brasileira. Eu vou aqui agora compartilhar a minha tela. Espero que todos estejam... Deixa eu só botar aqui um pouquinho. Estão vendo a tela? Sim, está funcionando muito bem. Está ótimo. Então, eu sou o neurologista e sou assessor da área de inovação digital aqui da Associação Paulista de Medicina, além de outras atividades como lembro da American Telemedicine Association da International Cycle of Telemedicine e Digital Health. Eu coloquei este título dentro do contexto dessa audiência, que é a telemedicina para pacientes e para médicos e para os sistemas de saúde. E aqui eu coloco uma definição que na realidade é a definição que eu e outros também, como o Charles e outros colegas utilizam na fala, que telemedicina não é nada mais é que a prática da medicina em locais distintos através do uso responsável das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, telemedicina é medicina intermediada por essas tecnologias em locais distintos. Apenas para a gente padronizar a questão das terminologias, a teleconsulta é aquela que envolve um contato direto do médico com o paciente com finalidade diagnóstico e tratamento. A teleinterconsulta consultoria é entre médicos para tratar questões diversas com relação aos cuidados dos pacientes. O telediagnóstico apoia laudos de diversos tipos de exames, radiologia, enfim, e o telemonitamento é um treinamento à distância de parâmetros corporais e etc. Existe também a telecriagem que eu não coloquei aqui, mas ela está envolvida a identificar a partir de queixas, manifestações do paciente qual o caminho que ele deve seguir, se buscar uma emergência, se consultar o médico de atenção primária, o especialista ou eventualmente até alguma coisa muito simples como um autocuidado. Eu queria ressaltar aqui a importância da telemedicina no estilo de organizações dos sistemas de saúde. Então, eu acho que ela tem um outro papel além do que foi definido no ápito do Conselho. Os cuidados da saúde devem ser olhados como um contínuo, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e os cuidados que podem ser feitos no domicílio do paciente. E com isso, a gente pode ter em diferentes momentos o apoio da tecnologia para auxiliar esses cuidados quando ou não há necessidade do atendimento presencial. Então, eu reforço aqui que na realidade a telemedicina ela complementa o atendimento presencial em momentos que isso é possível. Então, alguns termos que têm sido usados internacionalmente são cuidados, conectados, saúde conectada porque se utiliza também de outros de outras funções digitais que têm dentro de si o conceito de telemedicina. Isso tem se desenvolvido em países em que o sistema de saúde pública é muito conhecido como o caso do National Health Service da Inglaterra que criaram MTS Digital que procura atuar nessa toda sequência da promoção à saúde do subsídio do paciente onde vai ao clínico geral quando é atendido na emergência no hospital de uma forma integrada. E com isso esse aqui é um exemplo também que acontece em Israel eu fui convidado alguns anos atrás pelo Ministério da Saúde de Israel para falar sobre esse tema que é a implementação da continuidade das tecnologias que podem dar suporte a isso. E recentemente duas semanas atrás também estive a convite do Ministério da Saúde de Portugal para o lançamento do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde de 2019 a 2022. Há três anos que essa ação de Telesaúde vem sendo desenvolvida pelo sucesso em Portugal e eu chamo a atenção aqui para o item 1 que é exatamente uso da tecnologia uso da telemedicina e Telesaúde para aumentar o acesso aos cuidados do cidadão em todo o ciclo de vida dele. Então isso é extremamente importante. no Brasil nós temos o programa Telesaúde Brasil Redes que eu acredito que o Carlos vai falar com mais detalhe para vocês. Eu acho que é um programa extremamente importante que tem trazido uma contribuição significativa. Um dos objetivos é esse é transpor barreiras socioeconômicas culturais geográficas para que os serviços e as informações de saúde cheguem a toda população. Ela tem trabalhado esse programa com teleconsultoria diagnóstico monitoramento regulação e educação mas eu acho que traria um benefício muito grande se também pudesse entrar teleconsulta ou seja atender de uma forma imediata o paciente nas situações que possam ser feitas sem a necessidade de estar presente. Um paciente que já é acompanhado já foi examinado e precisa conversar por exemplo sobre a medicação que está usando mostrar o exame porque ele precisaria viajar quilômetros ou todo o trabalho e curso que tem para ele se isso poderia ser resolvido de forma muito simples através de uma consulta à distância com o seu médico de família e comunidade. Então eu acho que esse é um caminho importante como também é a telecriagem. A gente sabe que as nossas emergências estão sobrecarregadas e manifestações simples podem ser orientadas através da teleconsulta. Esse aqui é um mapa que mostra onde existe teleconsulta e na realidade na América do Norte na Europa e na Ásia inclusive na África essa atividade de médico direto ao paciente é utilizada para superar os desafios e as barreiras que existem. Exemplos múltiplos no continente africano como o Senegal por exemplo que pelas suas características e dificuldades de acesso da população também gera esse processo de teleconsulta. então eu acho que é um caminho importante para a gente pensar dentro do Brasil. E isso não é uma coisa nova que eu trago um exemplo a primeira teleconsulta feita registrada foi lá em 1956 pelo Instituto de Psiquiatria de Nebraska da Universidade de Nebraska com telepsiquiatria. Olha só que interessante os psiquiatras começaram primeiro e claro naquela época o caminho era através de um canal de TV à medida que as tecnologias foram variateando e hoje a gente tem um computador de bolso com o smartphone esse caminho foi se expandindo e os pacientes eles querem telemedicina ou teleconsulta essa aqui é uma publicação recente do ano passado nos Estados Unidos que mostra que 66% dos pacientes americanos querem ver um médico através do vídeo principalmente aqueles pais que tem crianças menores também aqueles que são mais idosos acima de 65 anos e a opinião de qual método resulta um diagnóstico mais apurado pelo médico comparando e-mail telefone e vídeo certamente é o vídeo a evidência mostra que uma consulta utilizando o sistema audiovisual é mais seguro com maior qualidade do que feito através de um sistema em que não se vê o editor aquele velho editado uma imagem vale mais que mil palavras imagina 20 minutos de imagens no paciente então acho que isso é extremamente importante essa pesquisa de 2016 mostra em diversos países usos de aplicativos de pacientes que compartilharam dados com seus médicos e se a gente olhar o interessante o Brasil é um dos países onde mais isso vinha acontecendo e os médicos no Brasil o ano passado nós fizemos uma pesquisa São Paulista de Medicina fez uma pesquisa com médicos associados dentro da proposta do nosso Global Summit de Telemedicine Digital Health que eu vou comentar um pouquinho adiante que é um evento que a gente procura discutir essas temáticas e como a senhora deputada Adriana comentou é importante discutir quanto mais a gente conversar quanto a gente mais esclarecer os benefícios e as limitações da telemedicina mais útil vai ser esse instrumento para os médicos essa pesquisa foi feita com 848 médicos a maioria 60% homens e das várias perguntas que fizemos nós nos perguntamos é favorável a realização de consultas à distância quase 60% diz que não mas olha que interessante lá adiante nós tínhamos uma outra pergunta que era é favorável a utilização de ferramentas e mensagens instantâneas como o WhatsApp entre médicos e pacientes e olha só 85% disseram que sim e que isso mostra que há também um desconhecimento do que é telemedicina porque usar o WhatsApp é fazer telemedicina dar orientações para pacientes até diagnósticos e orientações terapêuticas como é feito por um número grande de médicos isso é telemedicina só que é feito através não de um aplicativo ou de um instrumento de comunicação adequado o WhatsApp não é um instrumento feito para cuidar da saúde nós precisamos registrar essa comunicação feita com o paciente essa consulta feita com o paciente essa informação precisa ser resgatada então precisam de o que permite o retrat dessa informação então hoje existe uma fragilidade para os médicos que estão fazendo telemedicina de uma forma que não é a melhor e cria riscos para o próprio profissional da saúde eu acho que esse termo telemedicina responsável é extremamente importante e o que significa é usar a telemedicina de forma ética segura com qualidade com conhecimento dos benefícios e das limitações da saúde prática de novo ela não veio para substituir a consulta presencial ela é um complemento ela é um aditivo essa consulta presencial que é o esteio da relação médico-paciente do cuidado das pessoas e nós temos aí evidências científicas e do mundo real que mostram que a telemedicina aumenta ou acessa os serviços de saúde imaginamos isso no nosso país no país continental que nós temos mais necessidades de médicos em várias regiões especialistas isso pode ser em cidades grandes como São Paulo por exemplo ela eleva a efetividade dos cuidados da saúde contribui na organização do sistema de saúde e reduz custos na saúde então existem evidências muito fortes com relação a esses benefícios um exemplo nós tivemos aqui um projeto sobre minha coordenação enquanto subpreendente da educação pesquisa e inovação do hospital Leomãoza do Cruz em parceria com o Ministério da Saúde dentro do programa de apoio ao desenvolvimento do Instituto Novo SUS em que prestamos atendimento remoto de neurologistas 24 horas por dia 7 dias da semana para vários hospitais públicos como foi o caso do Hospital de Urgência de Goiânia a restauração de Recife Pimentas de Bom Sucesso em Guarulhos Santo Antônio de Jesus no Sul de Conco Baiano e 4 hospitais em município de São Paulo durante 3 anos e meio o que nós íamos comparando antes e depois da intervenção com a telemedicina uma redução importante da mortalidade introsparada mais de 20% redução do tempo de permanência no hospital de 10,8% para 5,9% dias momento do uso de medicamentos que ajudam uma pessoa a se recuperar de uma isquemia cerebral redução da taxa de complicações clínicas outro exemplo é o que o hospital Robert Eisen no seu centro de telemedicina vem fazendo esse aqui é um programa de teletriagem que é dirigido a uma população definida de colaboradores e familiares da instituição bem como colaboradores e familiares de algumas empresas privadas que eles prestam serviço de medicina ocupacional são mais de 5.100 pessoas que foram atendidas dessa forma médico direto ou paciente com teletriagem 82% dos casos foram resolvidos nesse contato e em torno de 18% encaminhados à consulta presencial um alto índice de satisfação entre as pessoas que foram atendidas e vendo situações muito simples como por exemplo resfriados que uma orientação à distância pode ser o suficiente para orientar essas pessoas então essas situações mais simples elas podem ter um bom encaminhamento quando feito de forma adequada essa regulamentação da telemedicina feita pelo CFM 2018 que foi infelizmente revogada eu acho que é importante a gente poder ter essa discussão com relação à publicação de uma nova regulamentação eu acho que quando ela foi divulgada houve todo um movimento como se reparar para essa nova regulamentação é uma abertura de um novo momento para se utilizar as soluções digitais e existe uma expectativa muito grande uma proporção muito grande de médicos e também de instituições e de pessoas que se possa praticar uma telemedicina responsável com regulamentação os médicos precisam dessa proteção os pacientes precisam dessa proteção com relação a sua regulamentação nós estamos hoje vinculados a essa resolução de 2002 como o Chau comentou isso é uma resolução de 17 anos atrás mudou muito nessas duas décadas nós estamos entrando numa nova década daqui a algumas semanas entraremos numa nova década do século XXI e precisamos evoluir houve uma resolução de 2017 do CFM que permitiu o uso do WhatsApp para comunicação entre médicos e seus pacientes mas de novo não é o melhor mecanismo não é a melhor tecnologia para podermos ter essa relação com os nossos pacientes então a gente espera que essa resolução que trouxe uma evolução no meu ponto de vista de 2018 com relação a telemedicina como citado aqui com relação ao uso das tecnologias para serem utilizadas para teleassistência e que chamava atenção sobre isso uma premissa que obrigava o estabelecimento de uma relação presencial para o médico e o paciente inicialmente que isso é uma coisa que pode eventualmente ser reforçada o consentimento e principalmente o registro eu acho que isso aqui é uma premissão fundamental que você registre o que aconteceu para que possa ser resgatada essas informações eu tenho claro e eu acho que como outras pessoas que a telemedicina não é um caminho sem volta é só a gente olhar o que acontece a volta do mundo é importante que a gente tenha que entender como a gente supera os desafios da adoção à telemedicina e certamente a contribuição das sociedades ela é importante a contribuição dos próprios municípios regionais eu cito aqui por exemplo a recente publicação de uma diretriz da sociedade brasileira de cardiologia sobre a telemedicina na cardiologia publicada recentemente no arquivo brasileiro de cardiologia que traz uma contribuição nesse sentido ainda não traz a questão da teleconsulta em função da limitação da regulamentação mas já traz uma série de orientações aos cardiologistas sobre o uso adequado da telemedicina isso é importante então quanto mais se discutir quanto mais se conhecer quanto mais se sair desse conhecimento e do medo do desconhecido do medo da mudança mais efetivamente nós vamos conseguir utilizar uma tecnologia que traz benefícios aos pacientes rapidamente e terminando a minha fala só peço licença para divulgar esse evento em sua segunda edição é organizado pela Associação Política de Medicina que é o Globo Summit de Telemedicina e Digital Health e que busca exatamente trazer discussões trazer profissionais palestrantes do exterior para mostrar o que vem sendo feito de forma eficiente e com segurança em outros países agradeço a oportunidade e fico à disposição e novamente parabenizo a deputada por essa excelente iniciativa de trazer esse tema à discussão obrigado muito obrigada doutor Jefferson Fernandes por sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor Carlos Schmitz professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul bom dia a todos eu agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa audiência pública representando o núcleo de pedra de saúde do Rio Grande do Sul funcionou está aparecendo a tela? está tudo certo está funcionando ok então vamos lá como os colegas já bem falaram a telemedicina envolve interposição de tecnologia entre dois ou mais pontos para a realização de ações de saúde à distância o uso de tecnologias que pelo menos usem uso de tics com eletricidade e saúde já caminha junto desde o início do século XIX com saltos tecnológicos que aconteceram na década de 70 depois com saltos acadêmicos e científicos e também de grande desenvolvimento tecnológico que nos leva até uma situação presente de saúde conectada com um grande volume de informações produzidas a grande velocidade já com uma acessibilidade crescente através da nuvem e também com grandes capacidades de processamento para um observador desavisado que era futuro já passou hoje em dia nós temos dispositivos e sensores vestíveis dedutíveis e injetáveis existem várias ações em tele-saúde o próprio NHS utiliza o Babylon possui capacidade de triagem com acuraça e precisão superiores a médicos e enfermeiros o próprio Babylon já está sendo desenvolvido para de forma autônoma chegar a diagnósticos conversando com o paciente nós carregamos do nosso bolso dispositivos que trabalham dentro do conceito de testagem no ponto de cuidado as nossas câmeras de smartphone já conseguem realizar citometria e até mesmo identificação automática de micro-organismos além de realizar já temos acessórios para a otoscopia e a oftalmologia e na área dos sinais ultrassom espirometria eletrocardiograma e já é possível um paciente a distância posicionar no seu corpo um estetoscópio digital que transmita os sons para o seu médico a distância a tecnologia embarcada no celular já possui uma quantidade enorme de sensores cada vez mais modernos e mais precisos como os giroscópios acelerômetros magnetômetros sensores de temperatura umidade e pressão e já caminhamos para algo que talvez venha a ser chamado de telepropedêutica embora ainda precisa se desenvolver mais trabalhos nesse sentido mas voltando para o presente na maioria dos casos o telefone é o meio de consulta e ainda não é possível cheirar um paciente a distância nada nada ainda substituir contato pessoal por enquanto nesse sentido dentro do Brasil enquanto ainda se debate a teleconsulta as ações mais utilizadas ainda são a teleconsultoria o telediagnóstico e a teleeducação e existe uma farta e robusta evidência científica mostrando que a tele saúde é capaz de atacar o dilema de Oregon ou o triângulo de ferro da saúde em direção ao triângulo dando resultados de melhoria de acesso e de qualidade com redução do custo quanto em ação de acesso tanto na atenção primária quanto em serviços especializados e redução de internações atendimentos de urgência e redução de morbidade de forma significativa também aumentando a qualidade do atendimento diminuindo encaminhamentos e ausenteísmo e com estudos específicos de custo mostrando redução de custo com aumento do acesso e da qualidade embora ainda haja bastante resistência para o seu uso a oferta ainda maior que a demanda no mundo inteiro nos Estados Unidos apenas 15% dos médicos de família utilizam ações de tele saúde com facilitadores de barreiras semelhantes ao que nós temos aqui no Brasil os pacientes utilizam mais que os seus provedores então há ainda uma baixa aceitação clínica provavelmente relacionada ao fato de que a tele saúde principalmente no país como o Brasil ainda é considerada uma inovação disruptiva e existe a necessidade de se utilizar uma mesclagem com inovações sustentadas através de modelos híbridos e como já disse um pensador a melhor forma de prever o futuro é criar ele e é isso que nós estamos fazendo aqui com os nossos casos de uso de regulação educação diagnóstico consultoria e desenvolvimento tecnológico dentro de um objetivo de qualificar os profissionais de saúde melhorando a saúde das pessoas nós iniciamos como um núcleo no Rio Grande do Sul um núcleo que outro em 2007 logo expandindo a atuação para o estado todo e na sequência aumentando o número de serviços oferecidos e hoje prestamos atendimento para toda a atenção primária brasileira iniciamos com teleconsultorias de texto nas quais já produzimos cerca de 40 mil teleconsultorias que não são o nosso carro-chefe em 2013 dentro de um cenário de desenvolvimento amplo da internet optamos por utilizar uma tecnologia antiga o telefone como para dar um passo atrás para tomar impulso para um salto maior com isso já tendemos já conseguimos alcançar os rincões mais recônditos de todo o Brasil já realizamos não 40 mil mas 140 mil teleconsultorias evitando encaminhamentos em 64% das discussões com alto nível de satisfação entre os usuários uma produção mensal que nos leva a uma produção semanal de 800 a mil ligações por semana nas quais várias especialidades que são atendidas principalmente pelos nossos médicos de família teleconsultores são mais sensíveis à telesaúde como vocês podem ver obstetrícia dermatologia infectologia com níveis de editação de encaminhamento entre 70 e 85% mesmo no último caso ali da neurocirurgia vocês podem ver que há quase 30% de manutenção de permanência dos pacientes sendo atendidos na atenção primária ao invés de serem encaminhados para outro nível de atenção em média são 64% de editações de encaminhamento pelo 0800 o que nos motivou a utilizar esse mesmo sistema para dar apoio ao complexo regulador estadual passamos então a assumir históricas e enormes filas de atendimento já produzindo em torno de 270 mil regulações que geraram 73 mil discussões o que equivale a mais ou menos 150 mil pessoas removidas da fila de espera em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul utilizando para isso protocolos elaborados especificamente para a atenção primária já alguns vários deles publicados pelo Ministério da Saúde com o objetivo de tanto evitar os encaminhamentos desnecessários quanto qualificar os que são necessários temos também um volume grande de atendimentos semanais com um forte impacto nas filas de espera das diversas especialidades como vocês podem ver nesses gráficos a demanda já começa a se aproximar da oferta com reduções drásticas tanto nas filas de espera quanto nos tempos de atendimento como vocês podem ver nesse slide além disso temos outras ações que também auxiliam muito a vida na nossa população em termos de teste e diagnóstico hoje a todo o Rio Grande do Sul nós conseguimos ofertar exames o suficiente para cobrir toda a demanda SUS de espirometria com mais de 30 mil exames realizados coletados coletados através de estirômetros digitais colocados em pontos estratégicos de entroncamentos rodoviários acessíveis a todos os municípios do Rio Grande do Sul também temos diagnóstico na área de odonto e de dermatologia com muitos exames realizados também e a partir de 2017 começamos o nosso primeiro caso de uso de telepresença a serviço da saúde popular com mais de 20 mil exames oftalmológicos realizados dentro do projeto teleoftalmo o projeto olhar gaúcho que já tem reconhecimento da OPAS também através de oito consultórios espalhados pelo Estado sendo que cada oftalmologista consegue atender dois consultórios ao mesmo tempo otimizando o tempo de atendimento oferecendo uma grande linha de exames à nossa população produzindo em torno de 1.200 exames por mês o Estado está nos ajudar para ampliar isso para 3 mil exames por mês e acabar com a fila de oftalmologia no Rio Grande do Sul dos pacientes atendidos 70% são mantidos na atenção primária menos de 30% são referenciados para um atendimento presencial como oftalmologista mesmo dentro das várias razões de atendimento e dos diagnósticos encontrados com o refinamento do processo nós já conseguimos reduzir o custo que era próximo de 800 reais para menos de 120 reais dentro das teleconsultorias de regulação também somos custo efetivos quando as consultas presenciais dos especialistas focais forem mais caras que 38 reais o que significa em termos práticos que nos últimos anos nós já economizamos em torno de 10 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul então nós temos uma grande massa de produção técnica clínica tecnológica e acadêmica também exportando a nossa tecnologia o nosso modo operando para vários pontos do Brasil inclusive para o exterior no projeto nacional de telesaúde de Moçambique conseguimos fazer isso através de uma modelagem refinada de todos os processos sempre evoluindo elaborando melhor os processos já temos isso inclusive registrado no INPE e isso nos possibilita fazer então essa exportação de tecnologia inclusive para vários outros núcleos de trabalho no país como os colegas já falaram eu sou bastante otimista em relação ao marco regulatório brasileiro porque ele mesmo tendo evolução paulatina é uma evolução progressiva tivemos uma proibição inicial mas que com o tempo foi se liberando com o marco regulatório da tele-radiologia que é o marco regulatório do telediagnóstico com a liberação das consultas e do diálogo com os pacientes via WhatsApp e atualmente foi retirada a vedação do artigo 37 permitindo que o CFM possa elaborar essa regulamentação que eu acredito deverá sair até o ano que vem é importante dizer que a tele-consulta já é praticada por vários países no mundo alguns desde 1997 como a Finlândia é praticada na maioria dos estados americanos na maioria dos países europeus no Canadá na Austrália e nos nossos vizinhos e é importante exorcizar alguns medos que existem em cima na tele-consulta a clínica sempre vai ser soberana os principais protocolos de triagem e tele-consulta desenvolvidos sempre se parte que a principal função de uma triagem é determinar se há necessidade de atendimento presencial mesmo de dentro de todas as possibilidades que se pode fazer como uma tele-consulta todos os autores concordam que sempre tem que se verificar a necessidade de um atendimento presencial sempre sempre todos os autores então não importa se o médico está atendendo numa UTI com alta densidade tecnológica no meio da rua numa emergência num posto de saúde só com um vidro de água benta para ajudá-lo ou através de tecnologia mediada de tecnologia a clínica sempre será soberana e os médicos são formados para isso dentro de evoluções futuras a tele-saúde ela já deixou de ser um sistema de apoio dentro das redes de atenção e saúde e já se conforma como um eixo orientador um eixo organizador dos sistemas universais de saúde porque já dá acesso direto às pessoas e já permite em alguns casos inclusive na questão da atenção especializada trabalhar não só de forma aditiva mas também de forma substitutiva naqueles locais onde não há interesse de mercado mas existe demanda tanto epidemiológica quanto populacional talvez os países no mundo vão chegar ao mesmo nível no futuro de que já está a Finlândia nós já não dizemos que a gente vai no nosso banco eletrônico a gente usa o banco independente de fazer isso à distância ou presencialmente então vai chegar um momento em que o prefixo tele vai deixar de ser necessário nós teremos medicina nós teremos saúde o suporte por tecnologia vai estar presente ou não na Finlândia a telesaúde e saúde são consideradas equivalentes então é isso agradeço a 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 agora passaremos a palavra por 15 minutos ao senhor Antônio Ribeiro professor da faculdade de medicina da universidade federal de minas gerais olá então eu agradeço muito a o convite esse tema extremamente importante muito satisfeito com as apresentações feitas dão um excelente cenário do que existe e e vou falar um pouco sobre uma experiência que se insere do que o chau falou de telesaúde acadêmica e governamental sim se eu preferir descer o degrau e ficar lá no canto eu acho que é melhor porque daí todos terão acesso aos slides isso muito obrigado e que é a experiência então da rede de telesaúde de minas gerais que foi criada no bojo das experiências de telesaúde regionais dos anos 2000 os slides e que presta serviços hoje não só para o estado de minas gerais mas para o país como um todo nós iniciamos as nossas atividades no contexto de um projeto de pesquisa esse projeto financiado pela fundação de apara-pesquisa de minas gerais mas logo esse projeto foi ampliado com participação do ministério da saúde e inicialmente nós basicamente demonstramos que era factível implantar uma rede de telesaúde para prestar assistência em cardiologia no estado de minas gerais desde o início atuamos como uma parceria de universidades cinco universidades atuando de uma forma conjunta em 82 municípios de pequeno porte com cobertura de médicos sempre e que basicamente nós estabelecemos um sistema para transmissão do eletrocardiograma mas nós logo evoluímos para prestar um serviço mais amplo em que talvez você tenha que passar para mim em que outras universidades passaram a fazer parte dessa rede e nós passamos a atuar com assistência em outras áreas telediagnóstico teleconsultoria mas também pesquisa e educação e passamos a cobrir o estado de minas gerais inteiro minas gerais são 853 municípios nós estamos presentes em 814 municípios que foi uma expansão promovida tanto pelo ministério da saúde como pela secretaria de estado de saúde de minas gerais mas mais recentemente o centro de telesaúde a rede de telesaúde de minas gerais ela presta assistência no que se chama oferta nacional de telediagnóstico para outras regiões do país em especial na questão de oferecer o tele ECG tele eletrocardiologia foi mostrado aqui um dos slides que se passou rapidamente o eletro desde o início desde que a Eintov criou o eletro na Holanda no começo do século passado ele é feito à distância então não existe nenhuma novidade nisso do ponto de vista prático mas hoje a gente está presente em 165 municípios de 5 estados brasileiros estamos indo para Piauí Maranhão Tocantins ainda nesse final de ano vamos começar a prestar assistência para o Paraná e Pernambuco provavelmente no começo do próximo ano então na verdade é uma rede que está expandindo naquele ciclo da telesaúde acadêmica nós na verdade continuamos crescendo e isso foi possível por uma série de financiadores na verdade a gente recebeu desde o início o apoio do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde mas também Prefeitura de Belo Horizonte nós estamos em hospitais da rede EBSER recebemos a infraestrutura da RNP e da RUT e captamos recursos para projetos de pesquisa e de implementação das mais diferentes agências de fomento desde as nacionais FAPMIG CNPQ FINEP agências de fomento internacional NIA de médicos de câncer comunidade europeia e mesmo das charities americanas em projetos de implementação que utilizavam telesaúde Então nesse contexto um pouco semelhante é um curso um pouco paralelo com o Sul a gente tem uma gama de ações que vai além daqueles passos iniciais da telesaúde a gente realiza as teleconsultorias a gente vai falar um pouco mais sobre isso realiza o telediagnóstico não só na eletrocardiografia mas em outros exames de cardiologia e fundo de olho retinografia a gente está tomando em M-Health que é saúde digital saúde móvel e vamos falar um pouco sobre isso mas temos atividades intensas em teleeducação e funcionamos como um binômio pesquisa e assistência então inovações e projetos de pesquisa que se tornam práticas e serviços implantados a seguir então projetos tanto de implementação de epidemiologia saúde pública mas também mais recentemente de big data e aprendizado de máquina isso tudo dentro de um serviço dentro de uma perspectiva que a gente tem como foi dito aqui os serviços são auditados a qualidade avaliada a gente monitora como que funcionam os pontos de atenção a gente provee assistência técnica sempre dentro do SUS sempre associado a secretarias de saúde aos núcleos regionais e aos outros atores eu acho que todos conhecem como funciona a teleconsideria assíncrona é muito comum no nosso país então geralmente na unidade básica de saúde o profissional de saúde solicita um auxílio num caso clínico específico ou numa questão teórica os plantonistas atuam para responder essa questão geralmente no mesmo dia cerca de 15% dessas teleconsultorias são respondidas por especialistas que tem até dois dias para dar resposta que se cria um chat virtual protegido com sigilo com sistemas seguros e os casos são discutidos isso é feito rotineiramente e com grande impacto sobre os encaminhamentos como foi mostrado aqui pelo Rio Grande do Sul nós também mantemos entre 70% e 80% de prevenção de se evitar que o paciente seja encaminhado para o especialista quando a avaliação é feita por esse sistema nós utilizamos a teleconsultoria também para outros mecanismos especificamente para situações de epidemia tivemos febre amarela em Minas Gerais dengue todo humano zika chikungunya então você cria mecanismos diretos em que os agentes de saúde profissionais de saúde podem conversar e tirar as dúvidas com os nossos especialistas na cardiologia a gente funciona 24 por 7 e as UPAs os hospitais de urgência podem discutir os casos clínicos os eletos complicados a conduta nas arritmias nos infartos com os nossos médicos e também com experiências na teleregulação não tão intensas como no sul mas também mostrando que a gente limpa as filas reduz as filas reduz o tempo de espera quando é feito a telecardiologia é o nosso forte nós temos um sistema que funciona continuamente durante o dia geralmente 3 a 5 cardiologistas de plantão o sistema ele é baseado na web então eles estão em diferentes hospitais consultórios em Minas Gerais em São Paulo e eles respondem as urgências em até 10 minutos exames que são solicitados de urgência ou que o sistema automaticamente reconhece que a frequência cardíaca está baixa demais ou alta demais são considerados como urgência a média de resposta é 2 minutos hoje então na verdade a gente responde rapidamente de uma maneira que as condutas possam ser tomadas na ponta é um apoio a quem está atendendo o paciente ali não tem intenção de substituir mais uma vez mas de dar um apoio em tempo real a interpretação do beleto embora dessa seja aparentemente simples é um exame antigo ela não é trivial existem dificuldades grandes a gente responde rápido e com eficácia todos os exames são respondidos em até 4 horas nossa média na faixa de 1 hora 1 hora e meia hoje isso tudo em sistemas desenvolvidos em house então teve um grande desenvolvimento tecnológico nas universidades com financiamento para a ateliê da saúde a gente se beneficiou disso também e isso faz com que a gente esteja analisando hoje cerca de 3.000 a 3.300 elétrons ao dia todo dia chegam quase 3.500 elétrons para serem analisados são analisados em minutos para isso foi feito todo um sistema de gestão que é compatível com diferentes aparelhos de elétron que são utilizados na ponta tem que ser digital mas não tem que ter uma marca específica e que gera uma interface para o médico que analisa esses exames que é extremamente facilitada já tem os dados clínicos tem medidas automáticas vários recursos para mensuração e avaliação das curvas do traçado eletrocardiográfico facilita o diagnóstico o diagnóstico também ele é intuitivo nós sabemos que os médicos não analisam passo a passo eles veem o elétron e fazem o diagnóstico como um todo o sistema contempla isso também ajuda a fazer o laudo e a nossa experiência que eles diminuem a variabilidade entre dois observadores nas nossas auditorias em quase 100% quase caiu pela metade à medida que esse sistema foi implantado o sistema de retinografia é muito semelhante com a diferença que é muito menos na atenção primária mais na atenção especializada os centros hiperdia que existem em Minas Gerais mas também utilizam o mesmo sistema mas os laudos são dados rapidamente e devolvidos para o prestador para o centro de saúde isso gerou resultados assistenciais que são significativos nós já fizemos mais de 4 milhões de eletrocardiogramas esse número aumenta agora 60 mil mais que 60 mil ao mês um número grande de teleconsultorias são mais anos são 130 mil teleconsultorias e outros exames em cardiologia e as retinografias exames mais recentes e que o volume é um pouco menor mas também são resultados vultuosos se imaginar 4 milhões de pessoas o estado de Minas Gerais tem 20 milhões de pessoas na verdade são cerca de 3 milhões de pessoas que já passaram pelo nosso serviço estudando o fato de que boa parte dos pacientes seriam encaminhados diferentes estudos de economia e saúde foram realizados eles geram uma estimativa de retorno do investimento de 5 para 1 na verdade você os investimentos são relativamente baixos a gente utiliza tecnologia de baixo custo sempre evitar o referenciamento desses pacientes traz um grande benefício do ponto de vista econômico nós criamos trabalhamos com teleeducação há algum tempo mas realmente depois que o canal virtual do YouTube foi realizado nós ficamos impressionados com a potencialidade que a teleeducação tem o vídeo de como medir a pressão arterial tem quase um milhão de views então na verdade você faz a diferença do sistema de saúde com vídeos que são curtos que são práticos esse canal tem hoje quase 2 bilhões de realizações um milhão apenas com vídeo de medição de pressão arterial existem medidas simples nós utilizamos a nossa sala de telepresença como estúdio temos uma equipe dedicada mas é extremamente simples mas apesar disso a gente consegue fazer muita muita coisa para onde que a gente vai como que a gente vê a telesaúde esses mecanismos convencionais eles estão funcionando eles tem melhorias a serem feitas alguma coisa foi discutida sobre as teleconsultorias sobre as teleconsultas nós acreditamos que todas essas vias são importantes mas como foi dito aqui o caminho da telesaúde é a integração com o sistema de saúde então não é a telesaúde é uma ferramenta que é utilizada para melhorar a atenção a saúde como um todo e em condições específicas e aqui a experiência por exemplo da rede de infarto de Minas Gerais do norte de Minas do norte de Minas região de Bons Claros 89 municípios mortalidade de infarto na faixa de 20% nos países desenvolvidos isso é 3, 4% criamos um sistema que funciona dentro das ambulâncias funcionou ele não foi mantido como projeto de pesquisa o eletro transmitido para a central do SAMU todo mundo treinado todo mundo feito isso levou uma redução da mortalidade então de 21 para 14 por 7 em apenas 6 meses de implantação a condição mais letal do nosso país o infarto é a principal causa de morte no país e com a utilização da telesaúde os eletros passam a ser realizados medicamentos o treinamento das pessoas começa a ser feito e a mortalidade cai de uma forma brutal o que mais que pode ser feito próximo por favor nós estamos trabalhando no Vale do Mucuri que é das regiões mais pobres de Minas Gerais diretamente na atenção básica com uma intervenção multidisciplinar integrada à atenção primária de saúde que tem atividade física grupos de pacientes mas que inclui a utilização de ferramentas de saúde digital incluindo telesaúde mensagens de texto sistemas de suporte à decisão para melhorar o controle de pertenços e diabéticos uma avaliação inicial sugere que apenas um terço dessas pessoas embora sejam atendidas na atenção básica tenham o controle adequado e essas são as principais causas de morte morte cardiovascular que existe até hoje então essa intervenção ela está em curso ela trouxe uma melhora inicial importante e ela está sendo expandida com financiamentos basicamente do exterior atualmente o que mais que pode ser feito o ecocardiograma nós desenvolvemos um modelo em colaboração com colaboradores norte-americanos para aquisição de imagens de ecocardiografia para reconhecimento precoce da febre reumática da doença reumática em adolescentes doença reumática da pobreza que deveria estar erradicada mas que ainda é a principal causa de cirurgia cardíaca de válvula no nosso país tem um impacto muito grande sobre a mortalidade porque pega pacientes jovens muitas mulheres mulheres e mulheres em idade fértil e nós desenvolvemos toda uma metodologia de screening de rasteiramento então de febre reumática nas escolas e nos centros de saúde utilizando tecnologia digital leitura desses exames online por especialistas e isso tem um impacto muito grande também o que mais a telesaúde os sistemas geram grandes volumes de dados nós temos hoje 4 bilhões de elétrons nós organizamos os nossos elétrons fizemos o pareamento para as bases do SUS para as bases do SH da base de mortalidade criamos uma corte eletrônica de pessoas que estão sendo seguidas então isso foi aprovado pelo COEP os dados são anônimos depois que foi feito esse pareamento não existe mais nome e a partir daí nós passamos a ter dados de prognóstico no nosso país com alterações eletrocardiográficas que são importantes aqui uma arritmia comum a fibrilação arterial mostrando que quem tem fibrilação arterial tem um risco de morte quase 3 vezes mais alto do que quem não tem e que esse risco é maior nas mulheres do que os homens porque normalmente os homens em verde morrem mais do que as mulheres em vermelho mas com FA esse risco se torna se torna idêntico e também para acabar utilizando então machine learning técnicas de aprendizado de máquina a gente está treinando a máquina para reconhecer as alterações eletrocardiográficas de uma forma automática um trabalho que está sendo a fase final de avaliação na Nature Communications mostrando que em azul a máquina que embaixo é a acuidade diagnóstica ela está na verdade melhor que os nossos residentes de cardiologia e de emergência da universidade em reconhecer uma série de alterações eletrocardiográficas então isso mostra um pouco quais as potencialidades que existem quais são as como a telesaúde pode ser feita para além da teleconsultoria e do telediagnóstico simples mas inseridos dentro do sistema de saúde e inseridos dentro de estratégia de saúde essa não é uma tarefa de uma pessoa e aqui são algumas pessoas envolvidas ênfase para o grupo núcleo central da telesaúde professora Maria Beatriz Alquimim que criou todo esse sistema há 10 anos atrás obrigado agradeço ao doutor Antônio Ribeiro por sua exposição e passo a palavra por 15 minutos ao senhor Luiz Messina membro da Organização Mundial de Saúde bom dia a todos desculpa eu gostaria de lembrar a todos que vocês podem fazer as suas perguntas só quero que vocês coloquem a identificação a entidade e façam sua pergunta para que a gente possa perguntar para os palestrantes num papel uma pergunta breve ou através da internet obrigada bom dia a todos obrigado pelo convite a abordagem nossa abordagem aqui como gerente de redes de colaboração de comunidades científicas em saúde da rede nacional de ensino e pesquisa naturalmente vai muito no foco das colaborações internacionais em ensino e pesquisa nacional e apontando também algumas ações importantes aqui no Brasil sempre olhando para os objetivos de desenvolvimento sustentável e como que esses indicadores podem ser medidos enfim então apenas alguns comunicados da imprensa internacional bem recente para ilustrar as inovações tecnológicas em saúde a gente vê que a inteligência artificial por exemplo está assumindo uma posição muito importante no mundo em várias áreas na cirurgia cerebral na fonoaudiologia na cardiologia enfim e há um espaço muito grande na área de ensino e pesquisa na utilização dessas novas tecnologias e para isso a gente precisa de infraestrutura de comunicação num estudo realizado em 2013 pela Organização Mundial da Saúde mas que é válido hoje ainda mais 70% de falta de pessoal qualificado ou seja necessidade de formação contínua dos profissionais de saúde dos estudantes residentes assim como uma infraestrutura inadequada em 64 países onde foi feito esse estudo então se nós olhamos para estados vou fazer uma abordagem internacional mas vou me restringir aqui nesse momento ao olhar para os países de língua portuguesa e países da América Latina se nós olhamos para Portugal Portugal já tem uma experiência longa de mais de 20 anos principalmente com países de África Angola Cabo Verde Moçambique e nos últimos anos nos últimos 10 anos eles vêm implementando cada vez mais e com o suporte da Assembleia da República como a gente pode ver aqui nas grandes opções de plano para 2019 para 2017 também no foco da modernização do Estado de um Estado mais simples e mais próximo do cidadão essas práticas da telemedicina e da saúde digital vêm sendo aplicadas e cada vez em uma quantidade maior nos últimos Global Summits de Portugal realizados nos últimos anos houve uma participação enorme e com uma contribuição das várias províncias de Portugal em suas inúmeras aplicações se nós olhamos o Jefferson já até apresentou foi criado o Centro Nacional de Telesaúde e o Plano Estratégico Nacional é uma referência importante muito em breve nós vamos ter também em Portugal a norma portuguesa de telemedicina e portanto essas ações da Assembleia podem servir muito bem para um estudo pormenorizado a partir dos serviços partilhados do Ministério da Saúde de Portugal para nós aqui no Brasil se olhamos para Cabo Verde é um país pequeno com 500 mil habitantes mas todas nove dez ilhas sendo nove habitadas eles já têm desde 2012 iniciado em 2014 foi regulamentado o programa base de operação para Programa Nacional de Telesaúde que agora já virou um serviço efetivo com todos o atendimento às oito ilhas a partir da cidade e praia nesse ensejo então nós fizemos uma reunião temática participamos da Comissão dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa e conseguimos aprovar a estratégia de Telesaúde para os países de Língua Portuguesa isso é muito importante para o Brasil também porque Portugal já estava muito à frente nesse relacionamento em saúde com os países e a China e Índia vem avançando cada vez mais no relacionamento com os países portugueses então talvez a saúde possa gerar uma abertura maior também comercial entre os países de Língua Portuguesa na última na reunião quarta reunião dos Ministros de Saúde aqui em Brasília foi assinada pelos nove ministros a resolução que estabelece o grupo de trabalho permanente Telemedicina e Telesaúde a reunião que nós fizemos com todos os países de Língua Portuguesa foi em Cabo Verde e essa estratégia então foi aprimorada tanto que Moçambique em junho de 2018 criou também a partir do seu Ministério da Saúde o Programa Nacional de Telesaúde de Moçambique nós esperamos o ano que vem também ir a Moçambique para porque temos a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Brasil e a MORNET que é a Moçambique Research and Education Network uma parceria a partir do relacionamento entre os Ministérios de Ciência e Tecnologia de ambos os estados para aumentar esse relacionamento científico e a capacitação também na área da saúde com os países de língua da América Latina nós tivemos um projeto financiado pelo BID teve um resultado muito grande também com participação da UFMG e iniciamos com seis Ministérios de Saúde terminamos esse projeto com 18 Ministérios de Saúde participando demonstrando portanto a importância da telemedicina da saúde e hoje como vem sendo abordado e citado nos seus relatórios da Organização Mundial da Saúde a saúde digital como essa área macro englobando todas essas áreas tivemos alguns prêmios também referentes a esse projeto e mantivemos uma prática de avaliação das melhores práticas em telemedicina na América Latina para aqueles países com pelo menos para aquelas ações com pelo menos cinco anos de consolidação vários outros países como México como já foi falado aqui tem estratégias de saúde digital bem aplicada alguns estados com mais ações como é o caso aqui no Brasil quando nós iniciamos o projeto o programa nacional Telesaúde Brasil Redes com nove estados esses nove estados avançaram mais naturalmente mas alguns estados já despontaram também como é o caso do Mato Grosso que pela parceria forte com a Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso eles conseguiram avançar rapidamente conseguindo até prêmios internacionais também não vou entrar em mais detalhes porque já foi abordada bastante a revogação da resolução 2227 de 2018 mas um dado é importante quer dizer hoje em 2000 já chegando em 2020 nós temos uma resolução válida de 2002 quando nem havia Facebook nem WhatsApp nem nada disso então é uma uma reflexão importante o Ministério da Saúde criou a estratégia de saúde digital para o Brasil criou o novo departamento de saúde digital vinculado diretamente à Secretaria Executiva espero que tenhamos de fato um avanço maior na saúde digital para um todo e para todos os estados do Brasil falando de conectividade de infraestrutura de comunicação um avanço de 10% de banda larga pode resultar em um aumento de 4% no PIB e 2,6% de produtividade de um país isso não é desprezível e deve ser levado muitíssimo em consideração a rede nacional de ensino e pesquisa ela conecta extremamente bem com conectividades equivalentes a de Europa e Estados Unidos as nossas capitais brasileiras já com conectividade até 100 giga e porém no interior embora a gente já chegue em mais de 800 municípios ou seja os municípios onde há pelo menos um campus avançado de uma universidade federal precisamos melhorar mais e é aí que a gente precisa fazer uma maior parceria com as secretarias de estado da saúde o projeto de Minas Gerais avançou rapidamente e tem esse sucesso todo porque tanto a secretaria municipal de Belo Horizonte como a secretaria de estado da saúde entenderam esse projeto já desde 2005 e isso facilitou esse avanço já chegando em mais de 800 municípios esses três grandes programas eles são de abrangência geográfica nacional o Telesaúde Brasil Redes a Unasus e a RUT que eu coordeno nacionalmente na próxima semana no dia 13 nós vamos ter mais um hospital inaugurado na rede universitária de telemedicina então isso é um patrimônio nacional importantíssimo todos esses hospitais já tem uma unidade reconhecida em telemedicina e telesaúde e na área de educação nós fazemos uma tivemos a sorte de ter parceiros voluntários professores das universidades públicas principalmente que atuam nesses grupos de discussão especial em mais de 60 especialidades como vocês podem ver o Banco de Leite Humano inclusive o Banco de Leite Humano agora também coordenado pelo Instituto Fernandes Figueira teve mais um grande avanço um resultado importante que a partir da reunião dos BRICS desse ano aqui em Brasília eles conseguiram ter ser agora uma rede de Banco de Leite Humano dos BRICS eu não vou entrar em detalhes dos BRICS mas os BRICS são países continentais que como nós precisamos da telemedicina porque nós nunca vamos ter especialistas em todas as áreas remotas é impossível e portanto essa prática da telesaúde é fundamental enfermagem intensiva e alta complexidade por exemplo esse grupo são mais de 100 instituições que participam como vocês veem nós temos duas a três sessões diárias saúde de criança adolescente saúde indígena telecoloproctologia dermatologia urologia pediátrica e por aí vai e essas sessões essa prática de redes colaborativas elas vem só aumentando porque antes a gente falava muito e o mundo inteiro também de redes redes mas cadê a rede mesmo efetiva quer dizer quando a gente demonstra que nós temos três sessões científicas todo dia e diga-se passagem qualquer instituição de saúde pode participar dessas sessões desde que faça seu registro agora apenas as instituições de ensino superior e pesquisa podem criar um novo grupo desde que tenham mais três parceiros da rede que tenham esse compromisso que são de fato de contribuir para o avanço como vocês veem logo após da revogação da resolução parece que estava tudo em ebulição mesmo nós conseguimos aprovar só em março desse ano quatro novos grupos na RUT aí já criamos a nutrição já há dois anos e ela vem caminhando foi criado de direitos humanos à alimentação e a RETSUS que é a rede das escolas técnicas do SUS em parceria com o ministério da saúde de Moçambique criou o segurança do paciente os grupos vem só aumentando uma quantidade enorme de pessoas é lógico que a gente ainda tem dificuldade de conectividade mas é uma prática que vem se expandindo numa capacitação que nós fizemos de atualização dos preceptores da residência multiprofissional em saúde nós colocamos em 12 semanas quase 50 salas de videoconferência e 600 preceptores participando dessa capacitação dando um custo evitado de mais de 4 milhões de dólares então e a integração é importante porque colocam os profissionais os residentes numa sala só e depois dessa reunião a contribuição deles local é de ficar mais uma hora discutindo os problemas os avanços vêm cada vez mais então captação transmissão e visualização de cirurgias em 4K tem sido feitas mas a gente precisa ainda avançar mais essa aqui nós fizemos a partir de 4 hospitais em 4 cidades diferentes do Brasil transmitimos para San Diego na Califórnia com grande sucesso isso está só em 4 modalidades especialidades da saúde diferentes não vou entrar de novo no caso de Minas Gerais agora já são mais de 4 milhões mais de 800 municípios isso faz com que 80% dos pacientes em média eu acredito não precisem ser transferidos o que dá um custo evitado de tal forma que 10 a 15% do orçamento de cada prefeitura pode ser aplicado diretamente em suas atividades fins Santa Catarina também tem um avanço fantástico porque também já iniciou lá atrás já há muito tempo redução de filas em até 70% e uma quantidade também 4 milhões de exames médicos no total Pernambuco é o único estado que já tem uma política de telesaúde eu vou avançar o Jefferson já falou sobre o evento do ano que vem da Associação Paulista de Medicina com parceria também com a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde portanto essas são as redes de colaboração de comunidades que nós já estamos auxiliando e no dia 13 de dezembro vamos ter mais um hospital inaugurando uma unidade RUT que é o Hospital Israelita Albert Einstein e também lançando o SIG de Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Saúde muitíssimo obrigado agradeço ao senhor Luiz Messina por sua exposição bom primeiramente os nossos os nossos outros palestrantes estão aí olá pessoal então eu quero agradecer primeiro novamente a disponibilidade de cada um de vocês a generosidade e abertura para essa discussão eu acho que é muito importante a gente sempre aprende muito quando cada um traz sua experiência queria pedir para os palestrantes que fizeram por videoconferência para por favor enviarem os seus slides para a Comissão de Seguridade Social e Família porque nós temos por hábito aqui deixar disponível para que as pessoas possam estudar possam verificar é possível para os outros três palestrantes doutor Chau o doutor Jefferson e o doutor Carlos é possível que vocês enviem foi uma solicitação da Comissão de Seguridade e a outra e o outro comentário que eu quero fazer é que nós temos muitas perguntas aqui para vocês então eu vou fazer várias perguntas tem umas que são direcionadas tem outras que são mais amplas e eu queria pedir para que cada um dos senhores respondessem as específicas e fizessem comentários sobre as gerais eu vou fazer todas as perguntas algumas considerações depois eu dou mais cinco minutos para cada um para as respostas e considerações finais tudo bem? palestrantes da videoconferência tudo bem? tudo bem beleza então vamos lá olha eu vou fazer alguns comentários pelas impressões que eu tive ouvindo os senhores falar todos de certa forma tocaram na questão da resolução da revogação e a minha pergunta é na opinião dos senhores essa resistência por parte dos médicos se deve a quê? porque eu não vi ninguém falar aqui e falar como tem sido monetizado isso é uma dúvida que eu tenho quais são os impactos na carreira médica porque eu ouvi alguns relatos e algumas preocupações de médicos que isso ia ter um impacto fortíssimo na carreira médica eu perguntei como tem sido monetizado isso falaram de retorno 5 para 1 mas eu entendo que esse retorno 5 para 1 que foi falado aqui acho até que foi você Antônio tem sido em relação na prevenção pelo fato de prevenir pelo fato de ir mais rápido você não estende tratamento mas eu queria saber monetização disso estou pensando no futuro dos médicos se começam a atender assim como como vocês tem discutido isso se vocês tem discutido dos impactos na carreira médica eu já falei e a questão dessa resistência que a gente estava falando vocês acham que se deve a quê? qual é o relato que vocês ouvem? se é pela questão da qualidade se é pela questão financeira vocês colocaram no slide aqui eu vi a questão que muitos médicos falam que precisa ter um contato não é isso? essa é uma pergunta e a outra coisa eu também ouço muitas discussões aqui que alguns médicos falam que são a favor da telemedicina mas o que eles não são a favor é do contato direto médico-paciente eles querem que tenha a relação médico com médico ou médico profissional quando a pessoa é um pouco mais aberta fala que médico com outro profissional de saúde mas médico-paciente eles falam que não aceitam que não concordam eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso agora deixa eu achar as outras perguntas todas tem uma pergunta aqui geral a briga contra inovações tecnológicas não é nova na história da humanidade eu vou direcionar para você tá bom Messina porque eu acho que você é mais tecnológico se os outros quiserem comentar também fiquem à vontade os senhores veem um certo corporativismo e até mesmo medo por parte da classe médica que se opõe à telemedicina outra pergunta que é geral que abraça quem quiser o governo federal instituiu a perícia de servidor público por junta médica com a possibilidade de videoconferência esse é um exemplo de telemedicina governamental quem falou acho que foi o doutor Schau que falou de telemedicina as divisões ali dos tipos olha uma pergunta parecida com a minha como usar a tecnologia para também atualizar as formas de remuneração em saúde estagnadas desde o século 20 não seria a questão da remuneração dos profissionais de saúde o grande entrave para a sua aceitação outra pergunta geral muito interessante não há regulação para consultas presenciais há lógica em regulamentar consultas em telemedicina uma pergunta direcionada para o professor Schau bom dia professor Schau o senhor faz parte do conselho federal de medicina por que não conseguimos dentro do conselho demonstrar a necessidade da melhora do currículo das faculdades de medicina uma outra pergunta quando teremos um prontuário digital seguro e sem custos para o médico e paciente e a última pergunta como unificar todas essas belas ações em uma única plataforma e assim torná-las mais fortes e mais acessíveis muitas perguntas pessoal muito interessado também gostaria de falar que hoje quinta-feira nós temos muitas audiências públicas que acontecem ao mesmo tempo nós temos o plenário acontecendo ao mesmo tempo por isso que de certa forma é um pouco esvaziada de parlamentares mas essa audiência fica gravada muitas pessoas assistem os questionamentos virão depois e eu encaminho para os senhores tudo bem podemos começar doutor Schau quer começar cinco minutos perfeito bom a primeira coisa que eu acho que a área médica procrastinou eu trabalho com tecnicia desde 97 como eu disse eu venho trabalhando nessa questão de difundir nas faculdades de medicina e até hoje só tem seis faculdades de medicina dentro os 336 que já existem só seis que tem curso de telemedicina com ética e responsabilidade digital portanto toda a problemática que foi gerada é pelo desconhecimento tá então eu diria que as pessoas não conseguiram entrar para refletir o que é a telemedicina antes de iniciar um debate então tiveram uma percepção do que os outros falaram é coisa que eu disse que um dos grandes pontos da urgência é tornar como assunto obrigatório em graduação e residência médica senão não teremos como construir uma telemedicina efetiva o segundo ponto que eu queria também reforçar são os comprais nós precisamos que todas as entidades que comecem a oferecer serviço telemedicina definam regras e essas regras elas possam ser fiscalizadas e auditadas nos moldes de hospitais de alta qualidade a telemedicina não aceita improvisos não aceita digamos um ao que é feito ao acaso então eu não pertenço ao conselho federal de medicina na verdade eu vinha fazendo parte da câmara técnica de informática e saúde do conselho federal de medicina que foi responsável pela produção intelectual da resolução 2227 a resolução que foi revogada acima de tudo era uma produção intelectual e nós deveríamos ter discutido essa produção intelectual sobre os seus diversos aspectos o que eu percebi que a diferença das discussões se resultou principalmente numa única parada teleconsulta sem médio então nós deveríamos tomar cuidado e por último sim nós deveríamos discutir sobre a remuneração justa para a área médica usando recursos tecnológicos obrigado sobrou tempo professor então obrigada por esse esclarecimento e como eu disse na audiência até para a pessoa da a internauta aqui que perguntou que afirmou a questão do conselho federal de medicina na última audiência do dia 5 de novembro esteve presente o conselho federal de medicina aqui e eu acho que como essa discussão nós ainda temos muito que discutir com certeza o conselho federal de medicina voltará bastante vamos lá agora eu passo a palavra quem é o próximo na lista aqui ao doutor Jefferson Fernandes por favor obrigado pela oportunidade eu vou começar comentando as perguntas feitas inicialmente para a senhora com relação a resistência da parte média eu acho que a gente tem que considerar vários fatores talvez o fator mais importante que eu possa ressaltar é a questão do desconhecimento desconhecimento dos benefícios e de como usar de como se aplicar na prática da médica a telemedicina porque quando a gente vem reforçando ela feita de uma forma responsável complementar aos cuidados presenciais isso está sendo feito no mundo inteiro vamos dizer assim em muitos países em muitos sistemas públicos de saúde e sistemas privados também mostrando aí a sua segurança e a sua qualidade então não há o que temer sempre vem essa questão do novo a mudança como a gente pode historicamente lembrar quando surgiu o estetoscópio que na realidade era um tubo antes se assustava o paciente encostando a orelha no peito nas costas do paciente e quando surgiu o estetoscópio desenvolvido pelo NER que a resistência foi não nós estamos nos afastando do paciente nós estamos usando algo que não é melhor que o nosso vírus então é natural que haja sempre uma certa desconfiança um certo receio com relação a novas tecnologias que são implantadas nos cuidados ao paciente existe claro alguns medos que são vou perder meu emprego vou perder pacientes mas pelo contrário a questão da carreira médica ela pode ser alavancada como vem sendo demonstrado nos países com a introdução das pessoas que queiram utilizar essas tecnologias lembrando que fazer telemedicina não é uma obrigação é um desejo seja do médico que queira usar a tecnologia seja do paciente que queira ser atendido dessa forma então não é uma obrigatoriedade quando nós criamos o projeto de telemedicina no hospital Alemão do Cruz nós criamos nós contratamos neurologistas seletistas para fazer telemedicina para fazer telemedicina para fazer telemedicina se abrir um mercado de saúde hoje se a gente olhar as instituições que praticam alguma forma de telemedicina como é o caso de alguns operadores como o Sul América o Mint como é o caso do Einstein etc os médicos são minerados como se fossem plantonistas com um valor real de plantonistas e as instituições que atuam como teleconsultoria do ponto de vista de apoio a outras institucionais pagam como se fosse uma consulta e lá fora existe isso existe uma precificação claro o mercado de alguma forma ou de outra regula esse aspecto mas o profissional é remunerado hoje o médico que faz atendimento por um WhatsApp ou de outra forma não cobra por isso e está sob o risco de estar sendo considerado antiético porque está fazendo telemedicina à distância então há uma fragilidade para a parte médica então eu acredito que exista essa necessidade de se conversar de se discutir de se mostrar quais são os caminhos que podem ser feitos e eu acho que aí existe um espaço para carregar médica eu acho que a gente pode ouvir aqui para os demais palestrantes todas as oportunidades que existem na medida em que todos esses projetos que foram apresentados envolvem um número muito grande de profissionais não só médicos mas também envolvem muitos médicos estão tendo ali uma forma de remuneração pelo seu trabalho então eu acho que existe esse espaço de se ter atividades profissionais remuneradas de forma digna através de atividades que envolvem a telemedicina então a monetização disso pelos profissionais ela de maneira geral é feita de diferentes formas seja contratado seja por prestação de serviço seja por PJ seja por produção e a consulta ela pode ser comprada na medida que a teleconsulta perdão pode ser comprada quando for possível respeitando as leis de mercado assim como é feito de forma presencial isso acontece em vários países agora eu queria chamar a atenção para um aspecto importante o que é prioritário para nós se nós olharmos como instituições como instituições governamentais do Estado legislativas e das sociedades e também do ponto de vista das instituições médicas eu acho que o mais importante é a saúde do cidadão é a saúde das populações então eu acho que nós temos que colocar isso como prioridade isso tem que estar à frente de questões que possam envolver aspectos de carreira profissional ou de remuneração profissional porque uma vez fazendo dessa forma nós podemos chegar a um equilíbrio entre o que é necessário e o que pode ser feito para os profissionais que atuam nessa área e principalmente médicos eu não tenho dúvida olhando a experiência internacional eu a conheço muito bem há muitos anos esse é um caminho sem volta nós temos que nos preparar e uma questão importante será que nós não estamos deixando de oferecer para a nossa população uma tecnologia que ao menos seu acesso resulta em melhor qualidade assistencial e evita-se mortes será que não se não tem uma questão ética por trás a gente não vai oferecer isso então acho que esse é um ponto importante qual é a nossa prioridade a nossa prioridade ao cidadão e à população brasileira na minha visão agradeço bastante doutor Jefferson olha eu quero anunciar aqui a presença do doutor Irã Gonçalves doutor Irã é um amigo deputado da comissão de saúde seguridade social e família ele é médico eu estou muito feliz que ele veio aqui porque eu já expliquei para eles que quinta-feira é um dia muito complicado né doutor Irã que tem um monte de audiência tem plenário no mesmo horário mas eu falei eu tenho muitos amigos médicos da comissão que tem que estar aqui porque o objetivo justamente é trazer esse debate né ouvir a classe médica também até para ver como isso pode ser construído de uma maneira bacana eu fiz umas perguntas assim eu sou gestora eu perguntei quais eram como que a gente conseguia a questão de remunerar a telemedicina tem umas questões ainda que eles já tiraram as minhas dúvidas e eu acharia importante inclusive porque na última audiência que fizemos no dia 5 de novembro que estava a doutora Soraya estava o doutor Calil também eles trouxeram algumas questões em relação a preocupação com a carreira médica a resolução a questão dos médicos não terem sido devidamente ouvidos e consultados em relação então eu gostaria muito de passar a palavra para o senhor inclusive porque nós temos três palestrantes por videoconferência né mas dois aqui presenciais então eu passo a palavra aqui para o doutor Irã Gonçalves bom bom dia a todas e a todos eu quero aqui pedir vênia a presidente da comissão e a autora do requerimento que é a minha querida amiga deputada Adriana uma pessoa muito ativa na nossa comissão e aqui no parlamento nos honra muito com o seu trabalho e dizer para você que eu não poderia deixar de estar aqui pela pertinência pela importância do tema Adriana senhoras e senhores ontem mesmo anteontem nós fomos a São Paulo na abertura do congresso nacional da associação nacional dos hospitais privados do país que tem uma importância muito grande na prestação de saúde na saúde suplementar do nosso país e nós temos grandes desafios Adriana e senhoras e senhores nós precisamos estabelecer um marco legal mais adequado entre prestadores entre médicos entre usuários na saúde suplementar do nosso país nós precisamos aqui reestabelecer uma remuneração adequada do SUS aos procedimentos médicos nossa tabela SUS é uma tabela risível para a senhora ter uma ideia muitas vezes eu sou oftalmologista e atendo e opero muito nos finais de semana no meu estado lá em Roraima e quando eu falo para as pessoas que eu estou ganhando naquela consulta a 10 reais eu muitas vezes sou chamado de mentiroso na minha relação com os meus pacientes não acreditam nisso eu digo olha vai no Dr. Google e veja o preço da consulta que é esse mesmo e nós temos aqui um grupo de trabalho que é capitaneado pelo nosso deputado Luizinho que também é médico é um trabalhador aqui incansável das causas da saúde pública que tem uma experiência muito grande foi secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro e excelente gestor e tem trabalhado nessa questão com vários componentes aqui para que nós possamos construir e sugerir ao Ministério da Saúde e a gestão ao ministro Mandetta que a gente consiga estabelecer padrões mais adequados na remuneração médica além do que ficou muito claro nas nossas conversas nos nossos debates lá nesse congresso que aconteceu anteontem lá em São Paulo que bom a telemedicina é uma ferramenta que está sendo utilizada nos países mais desenvolvidos desse mundo e nós não podemos nos contrapor a essa a essa realidade que é uma realidade que tem muitas coisas boas para perfeiçoar a nossa prática médica nossos conhecimentos para nos ajudar a estarmos no estado da arte da nossa profissão mas nós temos que regulamentar aonde não há regra começa a existir distorções e a telemedicina tem sido utilizada já no nosso país e como você falou nossa nós tivemos uma regulamentação uma resolução que ela foi tornada sem efeito pelo Conselho Federal de Medicina porque ela não foi amplamente discutida e ontem mesmo eu conversei com o presidente do Conselho Federal de Medicina doutor Mauro e perguntei para ele como é que estava essa discussão no âmbito da nossa entidade conselhal e ele me colocou Irã nós estamos fazendo consultas em todo o país já temos mais de 3 mil sugestões nós esperamos consolidar tudo isso até maio do próximo ano para que nós possamos construir discutindo com todas as entidades todos os entes interessados uma resolução que preserve os interesses e preserve principalmente a saúde a segurança e a privacidade daqueles que são usuários da telemedicina e há um princípio pétreo entre nós viu doutor Adriano e senhores e senhores debatedores aqui são pessoas extremamente qualificadas nós precisamos garantir telemedicina com com médicos nas duas pontas porque nós não podemos construir um ambiente onde a gente deixe um paciente que está lá nos vazios do nosso país e aí nós acabamos aqui de aprovar já na Câmara e do Senado o nosso projeto dos médicos pelo Brasil que foi uma luta conseguimos aprovar com o trabalho de todos nós aos 47 minutos do segundo tempo um grande guerreiro ele viu foi mais dramático do que a vitória do Flamengo lá em Lima mas nós conseguimos aprovar e nós conseguimos aprovar também no Senado e lá no Senado eu quero também fazer um agradecimento ao nosso presidente Davi porque o o governo através de seu líder Fernando Bezerra pediu para que se considerasse matéria estranha a recomposição dos salários dos médicos federais que são 6 mil no nosso país que desde 2012 numa comissão especial que existia que existiu aqui na casa onde se recompôs os salários dos funcionários federais os médicos ficaram de fora de forma que os médicos hoje os médicos federais nas instituições que eles trabalham eles ganham menos do que toda a equipe multiprofissional e nós aprovamos aqui e garantimos lá nós estávamos lá eu, o Luizinho o Pedro Westfalen ontem a pressionar para que não se considerasse matéria estranha e retirasse do texto essa questão dos médicos federais então estamos todos de parabéns porque aqui que começou essa luta e aqui na comissão de seguridade social também que começou a nossa construção do nosso relatório que foi para a CCJ e que foi votado no plenário da questão do Revalida a nossa posição era uma posição clara era de prestigiarmos as universidades públicas mas da maneira como ficou o texto eu acho que ficou um texto equilibrado muitas pessoas muitos membros do movimento médico muitos médicos do Brasil questionaram o fato de que nós inserimos no relatório as universidades privadas com avaliação no Enad nível 4 e 5 mas se lerem o texto o texto ficou extremamente adequado e eu acho que preserva da oportunidade às pessoas que fizeram faculdades fora do país estrangeiros ou nacionais de se submeterem a uma prova que vai ser feita na sua primeira fase pelo Ministério da Saúde pelo Ministério da Educação desculpe e depois por essas universidades públicas e privadas com avaliação 4 e 5 eu acho que o mais grave é a gente não ter a gente não ter um marco legal a gente não tinha uma regra que existe em todos os países desenvolvidos que eu conheço eu quero parabenizar você Adriana pela audiência lamentar que o dia de hoje não seja um dia tão adequado volto a dizer nós tivemos tivemos uma sessão solene lá no plenário Ulisses Guimarães estamos tendo sessão agora e isso tudo dificultou a presença de mais membros dessa comissão que é a nossa maior comissão temática aqui da nossa casa parabéns a todos os debatadores são pessoas que a gente respeita muito são referências nacionais e que engrandecem esse debate e eu vou ficar aqui até o final porque isso é um tema que diz muito respeito ao movimento médico brasileiro e que nós vamos certamente discutir muito lá no nosso Instituto Brasileiro da Medicina que é a nossa ligação da nossa frente parlamentar com as entidades médicas que se reúnem periodicamente aqui em Brasília para discutir temas do interesse da saúde pública do povo brasileiro porque tudo isso que nós estamos discutindo aqui é para garantir segurança saúde e pressão de serviços de melhor qualidade principalmente as pessoas que mais precisam nesse país que estão lá nos nossos estados periféricos como o meu querido estado de Varaiva um grande abraço a todos vocês agradeço muito deputado doutor Irã Gonçalves que batalha muito pela saúde desse país e está à frente dessa discussão da telemedicina então a questão aqui é como a gente constrói inclusive temos que trazer todos para a discussão para poder realmente construir uma resolução que atenda a todos e que respeite a segurança a privacidade e que dê saúde a todos muito obrigada doutor Irã então vamos continuar agora com as considerações finais agora do doutor Carlos Schmitz da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul muito obrigado então vamos lá vou tentar responder as questões colocadas começando pela questão da monetarização da preocupação com o espaço de mercado um mercado que possa ser invadido pela telesaúde pela telemedicina essa é uma preocupação irrisória nós temos no Brasil 200 milhões de vidas a quantidade de pessoas que estão varridas para debaixo do tapete assistencial é enorme diabéticos hipertensos asmáticos pacientes com saúde mental virgens todos virgens de tratamento que nunca foram vistos nem diagnosticados por ninguém é interessante até trazer dentro dessa questão monetária que trazer uma fala muito boa do Schall quando ele diz o que é mais desumano atender as pessoas por telemedicina ou não atendê-las estamos num país continental se nós tomarmos vamos pensar em Moçambique onde o nosso núcleo ajudou a implantar foi parceiro e consultor eu estive lá várias vezes para ajudar na implantação do projeto nacional de telesaúde eles têm 24 milhões de habitantes e 800 médicos eles não têm médicos não temos essa realidade aqui mas temos vários rincões pelo Brasil afora e vários lugares de difícil acesso nas nossas grandes cidades onde não há acesso é o pior atributo da atenção primária é o pior atributo avaliado da atenção primária em todos os lugares do mundo e no Brasil também uma das grandes forças da telesaúde é aumentar acesso a outra força dela é melhorar a coordenação do cuidado que por sua vez tem impacto direto no acesso como a gente consegue remover pacientes da fila a gente aumenta vagas na fila então essa questão da proteção a preocupação com a perda de mercado ela é irrisória os nossos números nominais no Brasil são muito grandes não há esse risco mesmo que se aumentasse drasticamente o número de prestadores ainda assim teríamos muita gente precisando de atendimento e tomar aumente nós precisamos dar acesso para toda a população seja no nível público ou privado no que diz respeito às questões éticas a discussão a regulamentação da teleconsulta que é a grande telenovela que nós temos no Brasil ela é inexorável o Brasil é um país que evolui está evoluindo muito evoluindo muito na área da saúde quando colocou o deputado a aprovação do MPB da medida do movimento médico do Brasil é um fato é um marco a nova forma de financiamento da atenção primária que simplesmente vai mudar o modelo de atenção que tem no Brasil é outro fato as iniciativas que temos no Ministério da Saúde em termos de informatização da atenção primária também vão nos caminhar na resposta daquela outra pergunta quando teremos uma solução que integre todas as tecnologias quando teremos um prontuário eletrônico acessível a resposta para isso é caminharmos em direção à interoperabilidade nós temos portarias de interoperabilidade no Brasil bem definidas nós temos ótimos cadastros no Sistema Único de Saúde nós temos uma boa normatização dentro do serviço privado nós temos o barramento do SUS nós temos como consumir serviços dentro de identificação para saber quem está fazendo o que aonde gastando o quanto de tempo e quanto de insumos no nosso país e isso está em curso isso vai acontecer inexorável também deixa só eu buscar a minha cola aqui em termos das outras perguntas para aproveitar o tempo então quanto à questão ética nós temos um código de ética médica ele vale para tudo que a gente faz em termos de atendimento seja ele mediado por tecnologia ou não e é importante nós termos em mente o que eu falei na apresentação a clínica é soberana um médico bem formado ele vai lançar mão dos dispositivos e dos equipamentos e das tecnologias que ele tiver disponível para fazer um atendimento correto e vai ir avançar no que ele pode fazer dentro dos limites da tecnologia que estiver disponível sempre usando de ética ele é formado para isso então a briga contra as inovações ela é histórica a gente tem muitos exemplos de inovações tecnológicas que demoraram até centenas de anos para serem colocadas em práticas depois de descobertas e a telesaúde principalmente no Brasil ela ainda é uma inovação disruptiva ainda há resistência mas a resistência está sendo quebrada por iniciativas como a nossa como de todos os outros núcleos que foram apresentados aqui pelos outros palestrantes vocês veem que o futuro já ficou para trás já está acontecendo todos têm avanços nós já temos também iniciativas aqui em machine learning inteligência artificial que já nos dão mostras que é capaz de fazer regulação e treinagem automática pré-regulação pré-laudo facilitando a vida dos nossos médicos e agilizando o atendimento e abrindo mais acesso para o atendimento então a telesaúde ela tem uma potência muito grande de atacar o triângulo de ferro da saúde ela realmente consegue aumentar o acesso aumentar a qualidade e diminuir o custo como já tem sido demonstrado uma farta produção bibliográfica muito sustentada no mundo inteiro muito obrigado agora passo a palavra para considerações finais para o doutor Antônio Ribeiro por 5 minutos gostaria de adicionar alguns dados muito já foi dito e a primeira questão diz respeito à resistência à telesaúde nós estávamos conversando antes na verdade a vida de todos nós tem mudado muito rapidamente a forma como a tecnologia modificou a vida como a gente se diverte como a gente adquire bens como a gente compra como as pessoas acham amigos acham se relacionam com as outras como os presidentes e deputados são eleitos então na verdade tudo isso está mudando mudando de uma maneira muito rápida e acho que nós médicos de uma certa maneira nós imaginamos que a medicina ficaria num certo altar um pouco preservado disso e eu acho isso perigoso porque quando as mudanças que são inexoráveis elas não acontecem com a participação dos atores que importam os médicos os profissionais de saúde elas acabam acontecendo de alguma outra maneira e isso eu acho que é um alerta importante que nós precisamos saber utilizar nós médicos nós profissionais de saúde precisamos saber utilizar os novos recursos para gerar o nosso objetivo principal que é provocar bem-estar aumentar a vida evitar a morte fazer com que as pessoas vivam mais e melhor e se a gente se negar se a gente basicamente reagir de uma forma reativa nós seremos atropelados de alguma maneira seja pelas grandes corporações seja pela Google seja pelo de alguma maneira as coisas vão passar por cima de nós talvez passem de todas as maneiras não quero ser pessimista mas de toda maneira eu acho que sem a nossa participação sem a gente liderar esse processo vai ser muito mais difícil do que e acho que isso significa que a gente tem que pensar que essas ferramentas que são recentes a nossa norma é de 2002 em 2002 nada disso que a gente está falando existia então assim a gente precisa efetivamente regulamentar mas a gente precisa principalmente ter uma posição proativa em utilizar as tecnologias para o fim básico que é o fim da saúde o fim dos médicos que é gerar o bem-estar e aí eu acho que o princípio ético maior é que a gente preserva a vida a gente precisa trabalhar para que as pessoas não fiquem doentes que elas vivam mais e como foi dito aqui o nosso mercado é imenso eu fico vendo o trabalho feito do sul com esperometria é uma coisa fora da minha área de conforto mas assim não existe diagnóstico de domíncia planar obstícita crônica no nosso país talvez com a exceção do sul porque esse exame ele é disponível em capitais em poucos centros universitários a gente tem que conseguir de alguma maneira que as pessoas tenham acesso a coisas simples estabelecidas eletrosprometria ecocardiografia avaliações que são feitas rotineiramente que hoje não estão disponíveis por problemas de acesso problemas de infraestrutura problemas de organização do do sistema de saúde assim como para a indústria farmacêutica para a indústria de equipamentos a incorporação dessas pessoas no sistema ela aumenta o mercado ela aumenta o número de postos de trabalho para os médicos nós temos muita gente que não é atendida então a telesaúde e a saúde digital ela permite que médicos sejam contratados para fazer atendimentos onde não existe atendimento acho assim mudar esse panorama panorama ético do nosso princípio básico o que é a nossa e ter essa clareza de que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas e que isso vai trazer se a gente conseguir utilizar isso para o bem para o bem-estar de uma forma de uma forma correta isso vai trazer sim na verdade um bom melhora tanto da questão do paciente da saúde do paciente mas como da quantidade de emprego de postos de trabalho para os médicos atuarem eu acho que é um pouco essa visão mais geral arredom voltar um pouco para trás e tentar ver o quadro maior passo a palavra agora para as considerações finais doutora Luiz Messina muito obrigado bom recentemente agora há alguns dias saiu na mídia internacional que a China lançou o primeiro repórter em inteligência artificial âncora no mundo então imagina os algoritmos coletam as informações e produzem as informações que de acordo com o algoritmo são consideradas as mais importantes a quantidade de sensores que hoje já são utilizados para captação de sinais de saúde de sinais ela é enorme e isso vai cada vez aumentar mais e cada vez vai aumentar a quantidade de dados então daí a importância da internet das coisas da captação desses dados coleção e algoritmos muito racionais e bem explicados para poder gerar determinados resultados tem um algumas áreas da saúde elas já são afetas a tecnologia então e justamente essas radiologia cardiologia oftalmo elas já trazem em si aquela necessidade de utilização de equipamentos tanto que essas sociedades as sociedades brasileiras foram as primeiras a terem uma regulamentação ou pelo menos começarem a aceitar toda essa tecnologia entrante bom psicologia também sociedade de psicologia ela já aceita isso há muito tempo com inúmeros exemplos importantes principalmente para os pacientes que mantém as suas consultas regulares estando em qualquer lugar a questão da resistência dos médicos ela é compreensível na medida em que aparentemente embora isso já exista há 30 anos de certa forma avançando cada vez mais parece que isso ainda não havia chegado chegou com a questão da revogação da da resolução 2227 2018 então ótimo agora todo mundo todos os médicos e toda a classe de saúde está sabendo que isso é é importante e que vai entrar não tem outro jeito vai acontecer por outro lado nós temos o programa de saúde da família por exemplo é um programa extremamente reconhecido internacionalmente então é algo que nós podemos nos capacitar ainda melhor com as novas tecnologias para aprimorar isso ainda a vez mais quer dizer tendo em vista que a quantidade de agentes comunitários de saúde que nós temos no país é enorme talvez da ordem de 400 500 mil como é que eles vão ser formados e bem formados e permanentemente sem essas tecnologias à distância não tem jeito não tem jeito então por outro lado a experiência já acumulada ao longo de quase 20 anos principalmente nas universidades públicas brasileiras ela é fundamental porque nós estamos capacitados a prover toda essa classe de profissionais com uma melhor capacitação e contínua tendo em vista também que com a rede universitária de telemedicina já são 139 unidades de telemedicina e telesaúde em hospitais universitários e de ensino no Brasil e se expandindo cada vez mais outra questão importantíssima é os cirurgiões brasileiros eles são extremamente reconhecidos mundialmente e isso eu tive a oportunidade de vivenciar no Japão na Finlândia Noruega Austrália então essas tecnologias são uma grande oportunidade para os cirurgiões demonstrarem de fato toda essa sua habilidade e de forma fácil quer dizer a questão da monetização isso é um problema e não é só aqui no Brasil não é no mundo inteiro isso ainda não avançou como era esperado por exemplo no Japão justamente porque ainda há alguns impasses aí com relação à monetização muitas vezes as pessoas perguntam vem cá mas o que é telemedicina é cirurgia robótica não cirurgia robótica está lá na frente mas o que nós precisamos é de uma regulamentação para poder auxiliar a todos os profissionais de saúde principalmente do SUS a entenderem dessa prática serem melhor formados e poder caminhar bem assessorados e para finalizar eu acho que como engenheiro eletrônico que sou e com capacitação em engenharia da computação posteriormente eu considero a saúde digital como um grande avanço para melhorar os processos da saúde ser uma vitamina e até uma vacina para a melhoria dos nossos processos em saúde Bom, doutor Irã quer fazer algum comentário depois dessas considerações? Olha, eu queria primeiro manifestar minha indignação por não ter conseguido chegar aqui mais cedo pela qualidade dos debatedores e realmente eu acho que o que nós estamos fazendo aqui Adriana nós estamos construindo esse ambiente que a gente fala em telesaúde telesaúde é uma coisa real é uma coisa é algo eu sou oftalmologista me ensina e quando eu comecei a fazer cirurgia refrativa eu usava bisturi de diamante fazia os cortezinhos medidos por um paquimetro ótico uma coisa muito rudimentar e depois de um certo tempo a gente começou a utilizar os lasers que nós utilizamos hoje que são aparelhos caríssimos e eu só lamento uma coisa dependia muito de mim e eu não tinha que utilizar muito arsenal muito material cirúrgico e hoje eu passei toda essa toda essa tecnologia ficou por conta da da indústria e eu sou um operador de lasers então eu pago um absurdo de manutenção dos lasers as indústrias ganham e eu sou um operário dos ex-mers lasers que a gente usa e a gente usa uns visex aí da vida eu ainda opero muito com isso então a tecnologia ajuda muito mas a monetização ficou meio não ficou muito justa para os cirurgiões a gente utiliza laser de efeito um segundo agora para operar catarata e tal que é um aparelho caríssimo que eu fico fazendo as contas eu acho que a gente vai ter que operar catarata o resto da vida toda e não vai conseguir pagar o aparelho isso é um problema e eu quero dizer aqui para vocês o seguinte o nosso Brasil é muito ele é muito desigual eu estava vendo aqui uma eu não tenho nenhum interesse em relação comercial ao que eu vou falar aqui mas tem depois eu posso passar para vocês uma mensagem de Natal da Coca-Cola que ela está fazendo no interior do Piauí então eles fazem uma pesquisa tem muitas crianças nesse país que não sabem o que é Papai Noel e lá no meu estado tem muitas mulheres que tem Messina e Dr. Antônio tem nódulo mamário e passam seis meses para fazer uma biópsia e mais seis meses para conseguir o resultado nós não temos lá por exemplo um ciclo completo tratamento de câncer nós não temos radioterapia não temos diagnóstico precoce se nós condenamos mulheres jovens que tem câncer de mama que 37% dos cânceres do nosso estado condenamos essas mulheres a morte porque morrem na fila do TFD para vocês verem como as coisas são desiguais no nosso país então eu acho que a telemedicina é uma coisa real pode nos ajudar muito e eu acho que o que mais nos impacta é realmente teleconsulta porque as grandes corporações e eu volto a dizer aqui na saúde suplementar que ela tem sido muito utilizada a saúde suplementar é um negócio é um negócio privado e aí nós vamos lutar lá os médicos para ganhar mais as corporações para explorar mais o trabalho médico as corporações para se aperfeiçoarem cada vez mais para vender o melhor produto grandes corporações que são grifes utilizado esse nome de grife para dizer olha você está tendo uma consulta pelo Einstein por exemplo lá em Roraima e essa consulta está sendo remunerada a dois reais e o paciente diz olha eu fui consultado pelo Einstein mas na realidade não é como fazer uma consulta com uma relação médico-paciente como nós fazemos no nosso dia a dia e tudo isso tem que ser debatido e tem que ser aperfeiçoado e eu acho que nós fizemos aqui hoje um trabalho extremamente importante para que se formem convicções quero mais uma vez parabenizar todos que participaram aqui parabenizar vocês que são expertos no assunto que conhecem a realidade do mundo e realmente nós temos grandes desafios Messina eu tive num centro de inovação tecnológica lá em Cambridge e o que me assustou é o que se está fazendo em biofármacos quer dizer está se construindo anticorpos monoclonais extremamente eficientes fazendo hoje não se faz no país aqui tratamento de câncer personalizado e com drogas que são extremamente caras e as vezes eu fico meio amofinado aqui dizer assim quando é que nós vamos incorporar essas coisas no sistema único de saúde para salvar as pessoas porque a expectativa de vida de uma pessoa que tem câncer e tem condição de ter acesso a essas drogas é muito maior do que pessoas lá no meu estado por exemplo que tem câncer não tem diagnóstico precoce não tem radioterapia não tem bracterapia a gente está sendo extremamente desigual dentro de um conceito de universalidade equidade integralidade que é um princípio constitucional ou a gente respeita isso ou então a gente muda a constituição e diz assim tem medicina de primeiro mundo para rico e tem medicina lá na ponta para pobre que impacta muito na sobrevida das pessoas isso é um é uma uma discussão que aliás me motiva muito a estar aqui nesse parlamento porque era muito mais fácil só ficar operando miopia catarata peterígio essas coisas aqui a coisa é mais complexa mas eu quero mais uma vez Adriano parabenizar você pela pertinência dessa audiência pública e parabenizar a todos os debatedores aqui que são pessoas da mais alta qualificação e que honram muito o nosso país com o seu conhecimento e que nós precisamos contar com eles nas nossas discussões futuras porque eu acho que quanto mais entidades e pessoas com conhecimento adequado dessa problemática tiverem inseridas nessa discussão nós vamos estabelecer um marco legal mais adequado e sempre volto a dizer focado no bem estar e de uma saúde de melhor qualidade ao povo brasileiro principalmente aos mais pobres os mais ricos resolvem com mais facilidade principalmente aos mais pobres que são a grande maioria do nosso país um grande abraço a todos muito obrigado em nome do nosso presidente também da nossa comissão que gostaria de estar aqui presente o Santo Tonho Brito certamente gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês vocês honram muito a nossa comissão e o nosso parlamento com a presença de vocês aqui Deus abençoe a todos vocês e um grande abraço parabéns Adriana eu estou muito feliz de ter você aqui deputado doutor Irã porque eu estava falei gente eu preciso dos meus dos deputados médicos aqui para trazer o seu relato a sua contribuição até para a gente construir isso juntos então eu também gostaria de falar para os cinco debatedores aqui que realmente são da mais alta qualidade que novamente em nome da comissão doutor Irã já fez isso belíssimamente mas a gente agradece muito a disponibilidade a generosidade quero falar que vocês contem conosco que vocês realmente nos falem como os legisladores nós legisladores podemos ajudar e podemos construir fazer uma construção que atenda a todos a todos esses questionamentos então doutor Chau da faculdade de medicina de São Paulo da universidade de São Paulo doutor Jefferson que está representando a associação paulista de medicina doutor Carlos Schmitz da professor da faculdade de medicina da universidade federal do Rio Grande do Sul doutor Antônio Ribeiro professor da faculdade de medicina da universidade federal de minas gerais doutor Luiz Messina membro da organização organização mundial de saúde e todos os que fizeram audiência anterior do dia 5 também do conselho federal de medicina da associação dos médicos então muito obrigado a todos pelas ilustres presenças e participações e nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião antes convocando para audiência pública terça-feira 3 de dezembro de 2019 às 10 horas no plenário 7 para tratar sobre a utilização do zika vírus no tratamento dos tumores cerebrais declaro encerrada a presente reunião ningen e aí o Obrigado.